Devem continuar no programa. O que vocês querem ser uma top model? O que vocês não podem se esquecer é que apenas uma de vocês será a vencedora. E essa vencedora ganhará o prêmio de 200 mil reais em contrato com a Ford Models e a capa da revista L. Os jurados estão testando mais o aprendizado que a gente teve no decorrer do programa, as dicas que eles deram, se realmente a gente está aplicando isso, se a gente conseguir absorver. Vamos começar a avaliação individual. Mariana Velho. Essa é a sua melhor foto. Eu gostei muito da foto, eu gosto muito das suas fotos, eu acho que você fotografa super bem, porém eu acho que ainda você tem que perceber, por exemplo, a barriga tem que estar mais reta, de repente de frente não fica tão bom, vamos fazer um pouco de lado, se conhecer melhor, se envoltura corporal, tem que ser um pouquinho mais trabalhada, principalmente nesse ensaio. Mas eu acredito que você está indo super bem. Ai, obrigada. Lívia, essa é a sua melhor foto. Nossa, Lívia, você arrasou com esse cabelo. Obrigada. Abriu o seu rosto, está mostrando o seu rosto, isso te deixa como modelo com mais opções de trabalhar, então é só você ter um pouco mais de postura, você tem que ter controle sobre o seu corpo. Eu tenho que ter postura, e não hoje com uma menininha de 12 anos. Mas eu acho que você teve uma evolução muito boa. Continua assim, né? Ok, muito obrigada. Érica, essa é a sua melhor foto. E você parece mais confortável com o seu corpo, e você está explorando mais sua diferença. Você tem um biotipo muito incomum, e você tem que acreditar nisso. Isso pode ser um ponto positivo para você. E essa foto é um exemplo verdadeiro de que realmente você não precisa ser igual às outras meninas, você tem condição de dar o melhor de você e mostrar alguma coisa para a gente. Eu cresci acreditando que eu era feia. Na escola, todo mundo me colocava apelido. Então, dentro do programa, eu estou conseguindo me assumir com a beleza que eu tenho. Que isso pode ser bom para mim, me diferenciar das outras. E eu meio que já estou deixando esse trauma de lado. De nada. Ana Paula Costa, essa é a sua melhor foto. Essa é uma foto correta, porém ela não tem nada de mais. Ela é somente correta. Diante de uma competição, só uma foto correta, não segura você aqui. Vocês têm que surpreender a gente. E isso ainda não está acontecendo. Você ainda está um pouco desconcentrada. Mas eu acho que você está indo pelo caminho certo. Eu quero mais de você, Ana. Eu quero bem mais. Pode deixar. Andréia. Essa é a sua melhor foto. Você está trabalhando bem, mas ainda é preciso trabalhar emoção. A expressão no olhar. Você tem que pensar que tem alguém atrás da câmera. Depois dessa pessoa que está atrás da câmera, vai ter muita gente olhando aquela foto. Eu trabalhei bastante com expressão corporal e depois facial. Só que chegou na foto, eu não consegui unir os dois. Você tem que ir além desse caminho, tá? Obrigada. Ô tristeza que eu estou, né? Meu Deus do céu, Ana. Por que está com sua cara triste? Não estou triste. Não? Não. A Ana, não é que você está triste, Ana. Se você for chegar assim no casting, você vai passar despercebida. Ana, essa foto é ruim. Não tem vida. Ela está assim, ó. Essa sua expressão, eu vejo como. Eu estou louca de vontade de voltar para minha casa. Me tirem daqui, por favor, agora. Exatamente. Precisa de frescor. Está faltando energia, vida em você. Eu acho que o que eu tenho que escutar lá sobre o meu trabalho, sobre as minhas fotos, sobre o que eu estou desenvolvendo no programa, não sobre a minha pessoa, o que eu tenho que ser, o que eu deixo de ser. Você está com o cabelo novo? Aproveita que você tem esse cabelo novo. Solta o cabelo. Abaixa umas três vezes, assim. É, só abaixa, faz. Um, dois, três. Mas sem as mãos. Sem as mãos, só abaixa. Agora de novo. Dois, três. Olha, é outra pessoa. Chacoalha a cabeça para cima e para baixo. Vamos lá. Se é para me ajudar, se é para me pôr um sorriso no rosto, vou fazer. Tudo por um sonho. Então, reage enquanto ainda há tempo para você aqui e mostra que você está na batalha. Obrigada. Mari Richard, essa é a sua melhor foto. Eu não vi uma coisa a mais. Eu não vi uma diferença. Eu vi linda, mas a mesma cara. O corte que você fez é um corte clássico. Te deixou mais patricinha ainda. Isso pode te prejudicar, porque se eu estou precisando de uma menina versátil, contemporânea, moderna, eu já penso, não, a Mari não dá porque ela imprime patricinha. Sai do clássico. Sai desse chavão que você mesma inventou. Para você. Para você. Obrigada. E arrasa, hein? Eu não sou uma patricinha. Eu realmente vivi isso assim porque eu estou indo num júri, mas eu não ando assim no meu dia a dia. Eu não ando de salto no meu dia a dia. Eu ando de tênis, de chinelo. Isabela, essa é a sua melhor foto. Isabela, se essa é a sua melhor, eu tenho preocupação em saber quais seriam as outras. Fico apavorada pensando nas outras, para te falar a verdade. Você ainda não conseguiu se desvincular dessa ideia de eu sou linda, gostosa e vocês me querem e todo mundo quer ser igual a mim. Você não conseguiu isso. Principalmente nessa foto, a atitude que eu vejo ali é a sarada do bairro. Né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Tá tomando lá? Meu prazer estar com vocês também. Tá tomando. E depois da bróquia também, eu acho que eu só gosto de falar no bairro. Vou dizer que eu incorporo esse estereótipo, esse sensual e gostoso o tempo todo. Não. Eu não concordo mesmo. Ana Paula Betola. Essa é a sua melhor foto. Então a gente não vê um desabrochar da sua expressividade no trabalho. Você meramente cortou o cabelo, mas a sua expressão continua a mesma. Beleza não é só aquele roxinho bonito, não é só aquela cara olhando pra câmera, de frente pra câmera com o olho azul, olhando e achando lindo. Apesar de eu estar me esforçando, não consegui ainda. A beleza, ela é capturada em um segundo. E o trabalho de vocês é fazer com que o fotógrafo capture esse segundo. O olhar é um buraco negro, não tem nada ali, tá um vazio. A sua sobrancelha quis mostrar o teu poder. Isso. Porém, a expressão no olhar não acompanhou a sobrancelha. Tem que continuar trabalhando. Obrigada. Realmente agora a gente tá ficando cada vez pior e qualquer coisinha pode acabar causando a sua eliminação. Karen, essa é a sua melhor foto. Eu acho que você não tá bonita nessa foto, você tá feia nessa foto. Eu sinto que você tá travada ali, é uma posição travada, é uma coisa... O corpo não fala com a cabeça. Não fala com a cabeça. Contraída, né? Ir pro espelho, procurar saber o que é melhor. Quando eu vi a foto, eu disse, gente, eu fiquei meio apavorada, assim, eu fiquei preocupada. Se agora vocês não trouxerem o novo, não trouxer um pouco da falta de vergonha... O sonho vai acabar. É, porque a gente fica desinteressado. Tá, obrigada. Acho que os jurados não estão ali pra diminuir ninguém. Eles estão ali pra falar realmente o que tá acontecendo. Agora tem gente que se dói sempre, é impressionante isso, mas... Bem, nós fizemos aqui as avaliações individuais. Uma de vocês irá pra casa hoje. Porque a gente vai decidir isso agora. Parece que estão fazendo foto na festa de casa. Para que eu vou fazer uma fotinho sua. Não é a coisa mais incrível da vida, não. Desenvoltura zero. Nota menos um, digamos assim. Meu Deus, a barriga. É a barriga e a quadril. Nossa, não favoreceu. Eu acho que ela não soube, de fato, esconder a barriga dela, que não é o ponto forte. Mas eu queria observar que o cabelo melhorou. Ela melhorou bem. Ela parece mais alongada, as pernas estão mais bonitas. Eu gostei mais. Ela tentou o máximo mudar um pouco. Porque antes ela tava tentando fazer a bonita e ali ela tentou fazer a maldosa. Sei lá, ela criou um personagem que ela não faria antes. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Que confirma ela como uma boa candidata. Eu acho que ela não se encontrou 100%. Você ainda vai ler.